Oi gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer a tag Livros Não Lidos. Essa tag eu vi no canal da Isa, do Lido Lendo, e ela foi feita pela Aione, do Minha Vida Literária. E a gente vai deixar os links dos dois canais aqui embaixo no box de informação. Isso. Bom, a tag consiste em sete perguntas. Certo. Certo. Primeira, está pronta, Dem? Ah, sim. Livro Não Lido, mais antigo da estante. O meu, no começo, Dem, é esse aqui, do Rubem Fonseca, o Pequenas Criaturas. Foi um livro que a minha mãe ganhou muitos anos atrás, ela ganhou de aniversário, e eu quando morava com ela ainda, falei, ai mãe, vou pegar para ler e tal. E meio que assumi que o livro era meu. E nunca nem abri o livro. Nossa, Li. Nem olhou assim. Nem olhei. Eu acho que esse é o livro mais antigo não lido, porque, deixa eu ver, isso faz, essa história faz uns nove anos. Nossa, bastante tempo. Eu achei que era menos, mas agora fazendo as contas são uns nove, dez anos. E o Rubem Fonseca é um super contista brasileiro, e eu estou gostando muito de ler contos, então foi até bom fazer essa tag e pesquisar os livros, porque eu me lembrei que é um livro que eu tenho que ler, eu tenho certeza que eu vou gostar de conhecer o estilo dele. Dei o título. Achei muito legal. Pequenas criaturas. Você já deu alguma coisa do Rubem Fonseca dele? Acho que já. Eu estou tentando lembrar o quê? Acho que era uma crônica, uma coletânea de crônica sobre mulheres. Ah, que interessante. É. Enfim, esse aqui. Enfim. Livro mais antigo não lido da Estete. E o seu, Dei? Então, eu também achei bem legal essa tag. A pesquisa foi muito legal, sabe? E eu realmente quebrei a cabeça pra fazer. E encontrei esse livro, que é um livro muito velhinho. Acho que eu ganhei, eu tinha uns dez anos. E, meu, olha aqui, noventa e oito tá escrito. Tem a etiqueta. De noventa e oito livro. Eu ganhei do meu tio, Zé Tomás. Que me deu porque eu tava lendo outras obras do Fernando Sabino pra escola. Acho que eu tinha uns dez anos mesmo. E ele achou que eu podia gostar. Ele me entregou falando que não era pra minha idade. Mas que ele achava que eu já ia curtir ler. Uma leitura para o futuro. É. E ela continuou sendo uma leitura para o futuro, cara. Porque eu sempre deixo, eu sempre olho e falo, eu vou ler. Agora eu vou ler. E passa. E é tão curtinho. Eu vou ler ainda. É, parece simples de ler, né? Sim, eu vou ler. Eu li o Menino no Espelho, do Fernando Sabino, também pra escola. Que é um livro que é marcante pra muitas crianças, né? Sim, sim. É, eu li também, eu gostei muito. Eu lembro que na época foi marcante pra mim. Dois. Livro que foi comprado por impulso. Qual que é o seu, Dê? Então, gente, eu tentei encontrar um livro que tinha sido encontrado por impulso. No fim das contas, eu fiquei em crise, achando que todos os livros que eu compro são por impulso. Meu Deus. É, eu acho que não é, não são todos assim, que são por impulso, mas é muito impulsivo a maneira como eu compro, sabe? E aí eu não encontrei um que eu olhasse e falasse, esse foi por impulso. Claramente, por impulso. Sim. Mas tem livros que você programa comprar. Ah, sim? Você planeja, você programa, livros que alguém te fala e você fica também decantando na sua cabeça. Tem, eu faço a listinha no celular, eu noto, sim. Mas, mas eu não... Vários são por impulso. É, mas eu não achei aquele livro que fosse, assim, muito... Acho que tem que deixar a Denise longe de livrarias e longe da carteira dela. É mesmo. O meu livro por impulso é esse aqui. Que não é o único, mas eu acho que eu tenho menos livros comprados por impulso. Fico besta quando me entendem. Entrevistas com Ilda Ilst. Eu quase comprei por impulso esse também. Sério? Eu achei linda a capa, achei louca o título. Então, é linda a capa. Esse vermelho meio cereja, nossa. E é uma edição super bonita, capa dura da Editora Biblioteca Azul. A diagramação dentro é bonita. Tem uns, umas coisas assim, uns desenhos, uns detalhes, assim, bem bonitos. E você não leu ainda? Eu não li. E, assim, eu gosto da Ilda Ilst, porque eu já li algumas coisas dela. Mas, eu acho que eu quero ler mais a produção literária dela antes de ler o livro de entrevistas. Não sei, alguma coisa tá me impedindo de ler esse livro. É, quando você vai ler a entrevista, normalmente é com cara que você admira muito, eu sinto, sabe? Pra você, tipo, sabe? Alguém que você já tem um envolvimento muito forte. Exato. Mesmo que você não tenha lido tudo do autor, feito muitas releituras, mas tem que ser um autor que... Mesmo que tenha sido uma obra só, alguma coisa te pegou ali. Ele te apaixonou, ele te espantou em algum sentido, né? Eu gosto da Ilda Ilst, mas talvez ela não esteja nesse lugar pra mim, assim. Então, tá difícil abrir. Eu acho que foi um livro por impulso esse aqui. Mas, enfim, mas eu vou ler. Próxima pergunta, número 3. Livro que você ganhou e não estava na lista de desejados. É, no caso, eu trouxe um livro que foi minha avó que me deu. Minha avó Alice, ela leu e disse que eu ia gostar muito. É um suspense, eu não sou muito de suspense, acho que por isso que eu ainda não entrei nele. Ela disse que tem coisas no livro que eu vou gostar, chama As Regras de Moscou, do Daniel Silva. Não sei, se alguém leu aí, me contem o que vocês acharam e tal, se conhecem, porque ainda não me pegou. Não te pegou. Não estava na minha lista. Você não é muito de suspense, né? Não, não sou. Bom, o livro que eu ganhei e não estava na lista de desejados, passou a ser um livro muito desejado. E foi, tipo, uma grata surpresa. Eu ganhei do escritor Roberto Tadei, escritor brasileiro, o segundo romance dele, que chama Existe, Está Aqui e Então Acaba. A Lívia fez a resenha do primeiro, né, Lívia? Exato, do Terminália. Tem vídeo aqui no canal, resenha no Instagram. Gostei muito do primeiro. E eu falei pra ele, eu falei, ah, quero ler muito o seu segundo romance. A gente fez uma entrevista com o Roberto também. E o segundo romance dele faz parte de uma coleção chamada Pequenos Exílios e ele me mandou junto com dele esse segundo livro, chamado Os Amantes da Fronteira, do Tiago Novaes, que também é um autor brasileiro, que eu nunca tinha ouvido falar. Pesquisando melhor sobre essa coleção, Pequenos Exílios, eu vi que todos os livros têm a ver com o tema da viagem, do deslocamento, do exílio, que é um tema que eu adoro. Então, não estava na lista de desejados, mas eu adorei ganhar. E essa editora é uma editora pequena? É uma editora pequena, chama Dobra Literatura. Que legal. E essa coleçãozinha tá bem bonita, eu acho que tem outros títulos, eu vou confirmar, coloco aqui embaixo também as informações. Nossa, é o tipo de livro que dá vontade de abrir pra ler, assim. É, e é curtinho, imagina, é gostoso. Eu, enfim, tô super ansiosa, não li nenhum dos dois ainda, mas lerei ainda esse semestre. Ótimo. Bom, próxima pergunta. Livro que você se arrependeu de ter comprado? Me arrependi. Fala, Dê. Ai, li. Pela sua cara foi um arrependimento daqueles. Ah, gente, puta ideia de jirico. Você que tem tantas ideias legais, Dê, foi ter uma de jirico? Fui, cara, dureza. Eu amo Kafka, gosto muito de Kafka, e um dos meus contos preferidos é o Artista da Fome. Não sei se alguém leu, eu amo esse conto. É maravilhoso, eu amo também, eu amo. Nossa, que legal saber que você ama esse conto. Eu amo esse conto. Eu amo. Eu amo esse conto. Já li, reli, estudei. Ele é pesado, né? Desconstruí, fiz tudo que é coisa, com ele. Muita coisa do Kafka. É, é muito pesado. E aí, numa viagem, eu queria treinar meu alemão, porque eu falo um pouco de alemão, e aí eu comprei o Artista da Fome em alemão. Gente, pra quê? Pra quê? É muito difícil, é impossível. Meu alemão não chega nisso, assim. Eu consigo ler, mas isso eu não consigo ler. Bom, o Kafka escrevia em alemão, né, gente? Alemão é uma língua que ou você sabe, ou você, tipo, usa total. Tá ferrado. Não, e assim, eu tenho conhecimento, mas eu tenho conhecimento básico, assim. Não é básico também, mas não é assim, pra ler Kafka no original, entendeu? É. Foi frustrante, e agora eu encaro esse livro todos os dias, e eu não sei o que fazer com ele, e eu não vou tentar. Berlim é uma cidade que eu tenho certeza que eu amaria viver lá e morar lá, mas eu sei que não vai ser nessa encarnação, porque eu não vou aprender alemão. É duro. Nossa, é cobrança esse livro pra mim, horrível. Ah, eu tenho que falar do meu, né? É. Livro que eu me arrependi de ter comprado. Eu me arrependi de ter comprado esse livro aqui, Exploradores do Abismo, do Henrique Vila Matas. Eu tenho uma amiga que tinha lido um outro romance, do Henrique Vila Matas, não esse, e falou, ah, eu acho que ele é um pouco superestimado, eu achei um livro complicado, com alguns problemas e tal. Eu falei, ah, não vou escutar a minha amiga e vou comprar um livro do Henrique Vila Matas. Todo mundo fala muito bem, né, dos livros dele. Eu também não tive uma experiência muito boa ali. Exato, poxa, um superescritor, não sei o que e tal. Nossa, a galera não rolou. E o livro foi caro, então eu me arrependi, porque eu acho que se eu tivesse comprado ele mais futuramente, talvez começado a ler num outro momento, é um autor muito cerebral, que não é, ele não tem um estilo assim que especialmente me atrai, e não que eu, nossa, vou renegar completamente, mas acho que eu comprei num momento errado, assim, me arrependi, porque foi caro o livro. Então eu poderia ter comprado uma outra coisa e talvez... Que estaria mais dentro do seu momento, na sua. Exato. É, eu acho muito bom quando você chega na livraria com tempo, sabe, realmente começa a ler o livro, sabe, engata antes de comprar, sabe. Porque, nossa, como a gente compra livro que não engata depois, né. Com certeza. E não foi um livro que eu comprei por impulso, eu tava aí, que Vila Matas, não sei o que e tal, mas tipo, psss. Eu achei ele também um pouco prolixo, assim, e muito fechado no mundo da literatura, sabe. Um pouco hermético, né, fechado, né. Falando da... Sempre tem essa questão meta-literatura e discutir romance e tal. Eu acho um pouco cansativo isso. É, eu gosto de autores que falam sobre literatura na própria escrita, enfim, é uma questão que me interessa, assim, discutir a produção artística na própria obra, mas o estilo do Henrique é tipo... É, é duro. Se vocês souberem, gente, algum livro legal, porta de entrada pra literatura do Henrique, conta pra gente. Nossa, conta pra gente, por favor. Quero por. Por favor, porque depois dessa experiência eu parei de pesquisar ainda, assim, então também eu não sei, talvez tenha um outro livro que... Tenho, claro. Livro muito desejado... Pergunta 5. Livro muito desejado, mas quando adquiriu, perdeu a vontade. Então, meu, eu sou apaixonada por esse autor, José Luiz Peixoto, esse autor português. Li alguns livros dele, gostei muito, acho que ele escreve bem demais, incrível. E fiquei com muita vontade de ler esse livro, chama Nenhum Olhar. E não rolou. Não rolou. Não rolou. Eu não vi, assim, comecei a ler, a primeira página já não foi, eu não sei. É aquelas coisas de momento, eu acho, sabe? E também tem algo da diagramação do livro, que eu não sei se me pegou, talvez me incomodou um pouco. Letra muito pequenininha, alguma coisa assim. Mas eu desejei muito, desejei muito e tá parado. Essas experiências fazem parte da vida de um leitor, né, gente? Exato. Expectativas frustradas... É bem comum, né? É. Coisas que você acha que vai ser de uma maneira e de outra. O meu livro, muito desejado, mas quando adquiri, eu perdi a vontade, dê, eu vou precisar da sua ajuda. Gentilmente. Vocês sabem que livro é esse, não sabem? Pode botar os livros de novo aqui no meu colo. Ah, meu, ele foi super, super falado, né? Muito esperado. Super falado. A obra máxima do americano David Foster Wallace, que se suicidou e virou um dos grandíssimos norte-americanos. Eu fiquei esperando muito a publicação aqui no Brasil, lendo ensaios sobre ele, lendo tudo que saía na mídia. Essa tradução é do Caetano Galindo, que é aquele tradutor prodígio do Sul. Enfim, e eu queria muito, quando saiu o Celastico, eu fui comprar na primeira semana, logo depois que chegou nas livrarias. A gente tinha um projeto, né, de ler esse livro nas férias. Eu e a Lê, a gente ficou se comunicando muito, dê, vamos ler juntas e tal. Nossa. E me comunicando no decorrer da frustração também, né? Foi difícil. Isso, gente, foi difícil. Eu empaquei lá pela página 200 e eu não saio, assim. E até coloquei alguns post-its, fiz umas anotações. E você se arrepende de ter comprado, então? Olha, eu não me arrependo de ter comprado, porque eu acho que eu ainda vou voltar no livro, assim. Sim, você tem essa esperança. Eu tenho essa esperança, eu acho que num futuro eu volte e eu vou voltar e eu espero realmente conseguir ler até o final, mesmo que for pra não gostar. Não vou gostar desse livro, mas eu quero terminar ele, então eu acho que eu vou voltar. Mas, gente, eu não sei, foi triste não ter gostado também. Essa edição, gente, é muito complicada, muito cara mesmo. Então, às vezes rola um arrependimento, tipo, nossa, eu fiz um investimento. Exato. Eu, no caso, depois, eu comprei essa edição e depois eu comprei o mesmo livro em e-book pra conseguir avançar mais, porque é uma edição muito pesada mesmo. Então, se for em comprar, já vai direto no e-book. É, vai direto no e-book. Ah, uma outra coisa que eu acho que eu pensei, refleti muito sobre a questão graça infinita. E eu acho que, pra mim, não sei se esse conselho serve pra vocês, cada leitor é um leitor, cada leitor é um universo, enfim, todo mundo sabe aí como funciona. Mas, eu acho que seria mais interessante pra mim ler outras coisas dele antes de pegar o graça infinita. Também, né? Pra entender melhor também o estilo dele. Eu nunca tinha lido nada do David Foster Wallace. Eu tinha lido um artigo dele, que é de dentro daquele livro, estando meio longe do fato de estar longe de tudo. Tem um título complicado. E eu tinha gostado muito, mas, putz, é um texto tão fácil, tão simples, tão diferente do que você encontra em graça infinita, também é duro. Às vezes você, tipo, imagina que o autor vai por um lado e é outro. E é outro, né? E uma última coisa, só que é difícil também dessa edição, gente, são as notas. Porque você tem que ficar indo pras notas o tempo todo. Muito cansativo. São mais de 100 páginas de nota e não dá pra ler sem dar nota. É, eu desanimei no momento em que eu percebi que não tinha como pular uma nota sequer, assim. Porque, às vezes, você tá no fluir da leitura, você não quer ficar recorrendo. Você quer saber, você quer a continuidade da frase ali do... É duro. Enfim, num futuro. Próximo. Próxima pergunta. Livro que você tem vergonha de ainda não ter lido. Que vergonha acabar com essa pergunta, né? Não, tem mais uma. Essa é a penúltima. Ah, tá. Eu fui a última? Não, essa é a penúltima. Essa é a penúltima, tá. Ah, que vergonha. Eu vou contar pra vocês, gente, por favor. Não joguem pedras em mim, por favor. Que momento mico, gente. Que micão, né? Não, meu é muito micão. Preparem-se, preparem-se. A gente tinha feito confissões de bibliófilo, eu não tinha lembrado desse. Sério? Sério. Que lá na outra tag a gente fala também. Tá, 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 tá. Gente, a hora da estrela. Que vergonhoso, Dê. Tá vendo? Escolas obriguem. Na minha escola não me obrigaram. Não, escolas não obriguem. Dê, vou descontar disso. Por favor, não obriguem escolas. Ah, eu queria que tivesse me obrigado a ler isso. Mas também se tivesse me obrigado, você ia, tipo, sei lá, odiar Clarice Lispector. É, pode ser, pode ser, pode ser. E eu amo Clarice Lispector. Então, gente, não me julguem também, porque eu li todos os outros. Ah, então tudo bem. Tudo bem. Então, bom, é a cereja do bolo. É o último. Vai ser. Vai ser a hora da estrela. Esse livro é maravilhoso. A Dê não leu e eu li, tipo, três vezes. É. Mas eu não li todos da Clarice. Tem outro que eu trouxe, gente, que é esse aqui. Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho. Que minha cunhada me emprestou e eu ainda não li. Eu adoro o Roberto Bolanho, mas eu não li esse também. Ai, eu preciso muito ler. Eu acho que a Isa do Lindo Lendo disse que é incrível esse livro. Não é, Isa? Tô confundindo? Você disse que é maravilhoso esse livro. Eu quero muito ler, eu vou ler. Ah, eu tenho que falar do meu. Livro que eu tenho vergonha de não ter lido. Eu já falei na tag Confissões de um Bibliote. Eu continuo com a... Eu não pedi a vergonha na cara. Eu continuo com essa vergonha. Os Irmãos Karamazov. Ainda não matou. Por que que eu não li, meu Deus? Eu li Crime e Castiga, eu li O Idiota, eu li Memórias do Subsolo. Por que que eu não li Os Irmãos Karamazov? Quando você vai ler, eu li? Pois é. Eu quero ler também. Que vergonhoso. Eu comprei faz tanto tempo. Comprei na feira da USP, paguei baratinho. Eu também. É? É. Mas a gente compra no mesmo ano. Nossa, total. Os livros vieram encantados. A gente não consegue abrir. Brincadeira. Tá colado. Última pergunta da Teg. Quantidade de livros não lidos na estante? Gente, eu tentei fazer essa contagem. Você tentou? Tentei. Eu tenho três estantes, né? Eu já contei como minha vida é atribulada. Então eu tenho uma estante na casa do meu pai, uma estante na casa da minha mãe e uma estante na casa do meu namorado. E todas são repletas de livros meus. Só meus. E que, meu, sei lá, é um mix de muitas coisas. E eu fui contar. Eu fui contar na casa do meu namorado, na casa da minha mãe e eu contei. Na casa do meu pai eu não contei. Tenho até medo de ir lá ver. Porque foi tipo... Olha, eu não vou falar o número. Mas... Falo o número. Falo o número. Gente, é tipo quase 200 livros não lidos. 200 livros não lidos. Dê. É bastante. Quase 200 livros não lidos, gente. É bastante. Contem os números de vocês pra gente também. Gente, eu sou muito consumista. Não, mas... Dessa tag. Mas o fato de você também ter livros espalhados por vários lugares... Isso faz com que você tenha mais espaço pra colocar os livros. Sim, eu tenho muito espaço. Isso é verdade. E você vai, tipo, deixando os livros pro futuro e tal. Quero ver quando estiver a minha casa o que vai acontecer. Eu, ao contrário, eu tenho que me desfazer dos livros. Porque eu não tenho tanto espaço assim pra deixar tanto livro. Eu aprendi isso já, assim. Aprendi já uns dois anos. Então eu me desfaz... Também já falei em algum vídeo aí. Eu também me desfazer também. Acho que foi em alguma outra tag. Eu contei que eu me desfaço dos livros. Não tenho apego, gente. Se é um livro que eu sei que eu não vou reler, mesmo que tenha sido incrível e tal, eu empresto e não peço de volta. Eu dou ou eu vendo. Então, assim, eu não tenho muitos livros. Eu contei meio por cima. Eu devo ter uns 30 não lidos na minha casa hoje. Gente, que vergonha. É. Então é mesmo vergonha. Gente, essa tag tá... Um, tag mico. Dois, tag do autoconhecimento. Eu sou impulsiva. Eu faço expectativas irreais. Coisas assim. Muito reveladora. Bom, gente. Essa foi a tag livros não lidos. Contem pra gente quais foram os livros não lidos de vocês. E quantos livros não lidos vocês têm aí na casa de vocês. Contem. A gente não vai taggar ninguém. Porque essa tag é um pouco mico, gente. Então, sinta-se à vontade pra fazer a tag, se vocês quiserem. A gente vai adorar saber esses segredos sódidos dos livros não lidos de vocês. Ah, eu quero muito saber. Contem, comentem. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se vocês curtiram. De se inscrever no canal. E também seguir a gente no Facebook, no Instagram e no Snapchat. A gente espera vocês lá. Um beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.